Oi pessoal, eu sou a Raíssa de Paula, sou profissional de educação física e hoje vamos falar sobre o câncer. Então, os benefícios que o exercício físico pode trazer para uma pessoa que tem câncer, tanto durante o tratamento, quanto após o tratamento também. Então, o câncer, ele é pouco conhecido em questão do exercício físico, mas já temos algumas diretrizes para a gente poder seguir e dar uma qualidade de vida melhor para quem tem câncer. Então, o que seria o câncer? É um crescimento descontrolado de células anormais. Então, essas células, elas se produzem muito rápido e, dependendo da situação, cai na corrente sanguínea e vai migrando pelo corpo até se instalar em um certo lugar e se multiplicando, o que a gente até chama de metástase. Certo? Só que a gente tem o maligno e o benigno. Qual é a diferença de um para o outro? O maligno, ele se multiplica de uma forma completamente desorganizada, então ele fica espalhado, cai no sangue e pode ir para qualquer tipo de tecido. O benigno, ele se multiplica de uma forma mais organizada, então ele fica tudo juntinho ali, ele não fica espalhado, né, que nem o maligno na situação. Então, o que acontece? Vai juntando, né, aquele monte de células anormais, que é o que vira o tumor. E aí, a gente diferencia o benigno do maligno pelo formato de como ele se multiplica, né? O benigno fica tudo junto, o maligno se espalha. Caindo na corrente sanguínea, metástase, certo? Ele pode se instalar em qualquer tecido, em qualquer parte do corpo. Só que nós temos tipos de câncer, então tem carcinoma, que são de células epiteliais, né, glândulas, órgãos internos, então, câncer de mama, câncer de próstata, pulmão, né, tudo dentro dessa classe, que é a maior parte dos cânceres, de 80 a 90% da população que tem câncer, geralmente é desse tipo. Também tem a leucemia, que são células do sangue, tem linfoma, que é do sistema imune, e tem sarcoma, que é do tecido conjuntivo, tendão, músculo, cartilagem, que também pega osso, né? Agora, quais são os fatores de risco pra uma pessoa que tem câncer? Começa com a história do familiar. Se você tem alguém na sua família, pai, avô, né, que tem câncer, a probabilidade de você ter é de 15% de você ter, tá? A idade também conta. Excesso de peso, tá? Em torno de 13 tipos de câncer diferente, pode ser por causa do excesso de peso. Por isso que é importante fazer exercício físico, né? Imagina 13 tipos de câncer diferente. Você pode ter por causa, só porque você tem o excesso de peso, né? Isso acontece pela questão de inflamação. Eu já expliquei em uma das minhas aulas, se eu não me engano, foi na minha aula de obesidade, que a inflamação começa pela gordura. Então, o processo inflamatório que acontece no corpo inteiro, começa pelo excesso de peso da gordura, né? E aí, esse processo inflamatório faz com que as células cancerígenas, né? Que são as anormais, se multipliquem mais rápido ainda, porque o corpo tá todo em processo inflamatório. Então, também é muito complicado a questão do excesso de peso, tá? Uso de tabaco, 30% de chance. Bebidas alcoólicas. Sedentarismo, olha lá, falta de exercício físico de novo. Também é, é... Tem muita chance de você adquirir câncer. Alimentação, alimentação também 30% de chance. Por quê? Porque a gente come muito industrializado, né? E esses industrializados é o que complica nessa questão do câncer, tá? Então, tem uma certa recomendação, assim, rápida, porque não é sufoco, mas... 30 minutos de atividade física todos os dias com uma intensidade moderada, né? Pra quem não faz, já é mais do que o suficiente, ok? Menos do que isso, não adianta de nada, certo? Aí, temos os tratamentos. Então, tem a cirurgia, pra você retirar, se possível. Tem a quimioterapia, né? Que é feita com drogas citotóxicas, no caso. Tem a radioterapia, que é mais localizado no lugar, né? Onde o câncer se instalou. E tem as imunoglobulinas, que aí você entra mais no sistema imune, né? Então, são algumas drogas pra você melhorar o sistema imunológico. Então, o exercício que acontece, a questão do exercício, ele potencializa todos esses tratamentos. Ele ajuda o tratamento funcionar melhor, até porque você mantém o seu corpo ativo, né? Lembrando que lá naquele vídeo de sistema imunológico, lembra que eu falei? Tem imunossupressão, só pra recapitular. A imunossupressão é, por exemplo, uma pessoa não faz nada de exercício físico e ela começa a fazer exercício físico todo dia, uma hora por dia, com intensidade super alta. Vai ter imunossupressão. O sistema imunológico cai porque você mudou completamente a sua rotina, tá? E não é esse o foco. Qual é o foco? Começar de pouquinho em pouquinho e progressivamente subindo a intensidade e o volume do seu treino. Então, não adianta falar, não, eu tenho câncer, eu tô fazendo tratamento, ou eu já tive. Vou começar a treinar e fica três horas na academia. Tá? Fazendo numa super intensidade. Vai reverter a situação, sua imunidade vai cair e perigo, né? Então, lá no sistema imunológico, no vídeo eu tô explicando tudo isso. Isso também pode acontecer aqui. Então, tem que ser progressivo, tem que ser devagar, vai subindo aos poucos. Por isso, precisa de um personal que saiba aplicar treino pra quem tem ou teve câncer. Certo? Isso é importante. Então, reduz a fadiga muscular, aumenta o seu bem-estar, aumenta, melhora a sua imagem corporal, aumenta o oxigênio tecidual que passa pelo tecido, função cardíaca aumenta. Aumenta a sua força, sistema imunológico fica mais forte e diminui as dores. O exercício físico é muito bom pra isso. E aí, focando no exercício físico em si, o aeróbico e o resistido são muito bons, os dois. Certo? Então, o aeróbico, ele envolve grandes grupos musculares. Lembrando que no câncer, alta intensidade, desculpa, muito impacto também não é bom, tá? Então, você começar com uma atividade de leve a moderado, progressivamente subindo de volume e intensidade, tá? De 20 a 30 minutos. Não precisa mais do que isso na questão do aeróbico, tá? 20 a 30 minutos de aeróbico, caminhada, pedalar, né? Na bicicleta termométrica. Tudo isso, a indoor, tudo isso você pode fazer, né? Começando com uma intensidade leve e vai subindo até moderada, nunca vigorosa, tá? E cuidado com as atividades de impacto. E os intervalos, por exemplo, fazer aeróbico intervalado, como se fosse o HIIT, é muito benéfico, tá? Só que pra quem tem câncer, o intervalo tem que ser um pouco maior do que a parte de exercício. Então, por exemplo, se você faz um minuto do exercício ativo, você tem que fazer em torno de 2 a 3 minutos de pausa, dependendo da situação, até 5 minutos de pausa, tá? Entre um e o outro, ok? O resistido, tem diferença entre durante o tratamento e após o tratamento. Então, durante o tratamento, fazer de 2 a 3 vezes por semana, né? 40 minutos é o suficiente durante o tratamento. O corpo tá mais sensível, tanto o químio, quanto o rádio, quanto qualquer outro tratamento que eu falei, tem que tomar muito cuidado. Após o tratamento, você aumenta. De 4 a 5 vezes por semana, de 40 a 60 minutos de treino do resistindo. Sempre percalando, né? Um dia aeróbico, um dia resistindo. Certo? Mas o resistindo também, você pode fazer qualquer tipo. Então, pode fazer na máquina, pode fazer peso livre, pode fazer com haltero, com elástico, né? São muito funcionais, todos eles. Numa intensidade de leve, é moderada, progressiva. Certo? Então, sobre o câncer, é isso. Não se esqueçam, pratique atividade física, tá? Hoje, a gente vai ter dança, porque eu consegui arrumar um som aqui. Que ainda não é definitivo, mas dá pra quebrar um galho, por enquanto. Tá? Não esqueça de dar sua curtida aqui embaixo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar nos comentários, que assim que possível eu respondo. Certo? E quem quiser me seguir no Instagram, Raissa, underlineissa, ou no Facebook como Raissa de Paula. Quem tiver mais dúvidas ou quiser saber sobre o meu trabalho, sobre o tratamento que eu faço aqui na clínica, lembrando que eu faço um tratamento misturando pilates com o funcional, um treino específico para o que você tem, né? Ou uma doença crônica, ou simplesmente para emagrecer, ou para ganhar massa muscular, ou o objetivo que você procura. Eu faço uma ficha sua para saber tudo de você, e para poder fazer um treino específico. Para você, certo? Então, quem quiser pode também estar me mandando um e-mail no raissadepaula, tudo junto, arroba clínicaceruno, também tudo junto, ponto com ponto br, pode estar me mandando um e-mail para saber, tirar dúvidas. Certo? Então, fica aí que agora vai ter dança. Certo? 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.